É isso aí galera, intervalo comercial aqui no programa Costa Viu Brasil com o novo quadro VIP Trip, a sua viagem especial. Você pode ter certeza que o que Tarcísio Matheus indicar pra você aqui em Orlando, você tem que conhecer porque realmente tem qualidade. Estou aqui com a Ana, gente em geral do Boteco Brasília, restaurante que já está há 5 anos aqui em Orlando, em plena internet no drive. E você que quer ter um ambiente agradável, quer comer, quer ter uma comida boa, um chope gelado, enfim, tem que vir aqui, não é isso Ana? Uma boa tarde, é um grande prazer ter você no Costa Viu Brasil. Mais que bem-vindos. Que legal, agora, bom, eu sou suspeito em falar, né? Toda vez que eu venho aqui na parte da tarde, até 8 horas da noite, você tem um happy hour muito bacana, você toma um chope e ganha outro. Com certeza, caipirinha, compra uma e ganha outra de graça. Agora, comida, vamos falar de comida porque realmente todas as porções e toda a gastronomia do Boteco é muito bacana. Fora as outras coisas que nós vamos falar no dia de hoje, porque tem música ao vivo, tem se você quiser fazer sua festa de aniversário, enfim, ela vai contar tudo pra você hoje. Ana, fala um pouquinho dos pratos, né? Porque você tem uma picanha aqui, você tem carnes maravilhosas. Maravilhosas, temos a picanha, picanha aperitivo, picanha steak grande também, que você pode comer com a mandioquinha frita maravilhosa, com arroz, feijão, farofa e vinagrete. Temos vários aperitivos, frango a passarinho, coxinha, se você quiser... Filibe, pão de queijo, até pão de queijo tem, o mineiro adora vir aqui, né? Porque até pão de queijo tem. Até pão de queijo tem. Agora, na realidade, você está aqui já, nós falamos cinco anos, mas assim, eu estive aqui fazendo o meu aniversário, né? O Aloysio está mostrando as fotos aí dos melhores momentos, mas eu também vim cobrir uma festa que você produziu, que a decoração, enfim, as pessoas, elas ficam muito felizes de comemorar seu aniversário aqui. Esse brasileiro que está nos assistindo, que vier passar nos dias, Orlando, e estiver fazendo aniversário, você produz tudo. Por favor, me ligue, 321-310-6671. A gente combina, faz tudo pra você, faça sua festa no Boteco. E agora, final de ano chegando, Natal, Réveillon, música ao vivo. É MPB, sertanejo, samba. É no Boteco. Dezembro vai ser uma agenda cheia, cheia de músicas ao vivo. Se você quiser vir passar um final de semana com música ao vivo, estaremos produzindo algumas músicas, alguns shows pra você. Legal. Agora, uma coisa que também é bacana, por exemplo, você está no hotel. Você chegou do parque da Disney cansado, não quer sair. Cara, eles entregam aí no seu hotel ou na sua casa, que você alugar aqui em Orlando. Isso é bem bacana, né, Ana? É mais um serviço que o Boteco presta. Como é que faz pra essa pessoa que não está assistindo, que está aí o telefone na telinha, ligar pra cá? Como é que ela recebe isso em casa? Nós temos duas companhias que a gente trabalha com. Seria o Uber Eats e seria o Amazon Eats. A gente vai baixar o aplicativo e a comidinha do Boteco será entregue aí. Aí no hotel, no seu quartinho, pra você comer um arroz, um feijão, uma mandioquinha frita, uns aperitivos, se vocês quiserem. Aí no seu quarto. No seu quarto. Agora, mais uma coisa bacana, que o Boteco tem de tudo que o brasileiro gosta. Além de samba, sertanejo, é tudo que você mais gosta, né? E também essa comida maravilhosa, os jogos de futebol. Você tem aqui vários televisores aonde, se o teu time for jogar, com certeza a Ana coloca pra você assistir. Com certeza. Estaramos aqui com promoções de chope, promoções de aperitivo pra você, pra você passar, pra você torcer, gritar com a gente. Estamos aqui passando os jogos de futebol pra você. Que bacana, Ana. Quero agradecer, não só a você, mas também ao patrão, que é um investidor, né? Porque aqui do lado ele também tem uma loja de perfumes com vários descontos. Fala um pouquinho também da loja de perfume. Oi, nós temos também a nossa loja de perfume, perfume Arnold. Então, se você estiver procurando raibã, se você estiver procurando relógios, perfumes, também nós temos. Tá ali na International Drive, bem localizado, que nós podemos fazer um descontinho melhor pra você. Que bacana, Ana. Fala o endereço daqui do Boteco. Nesse visual maravilhoso, eu tenho certeza que você vai adorar estar aqui comendo essa comidinha gostosa, tomando o seu chope. Vinhos, tem uísque, todos os tipos. O vinho da casa, que eu tomo muito vinho daqui, eu tenho certeza que você vai se deliciar. Qual é o endereço? 5135 International Drive, Orlando, Flórida, 32819. Vem pro Boteco, vem, vem, vem se divertir aqui com a gente. Valeu.